Alô, tô aqui em mais um vídeo no Papo com Clê, e hoje eu tenho a honra de receber Luiz Skarnia Maier, eu vou já rodar a nossa ampuleta. Querido, muito obrigado por ter vindo aqui, uma honra. Te vi poucas vezes na vida, mas já acompanho teu trabalho desde muito novo. E eu queria te perguntar o que eu pergunto pra todo mundo, como que você chegou na música? Rapaz, eu cheguei na música naturalmente, quer dizer, eu... Eu desde adolescente, eu era um aficionado, quer dizer, eu na década de 70, eu... Em 1970, eu tinha 14 anos de idade, quer dizer, então eu passei a minha adolescência na década de 70, que foi a década que eu considero que foi a grande década da música, o surgimento das grandes bandas de rock'n'roll, do pop, e na realidade é isso. Eu comecei a viver um pouco antes, comecei a viver isso com Beatles, com Rolling Stones, com Woodstock. Quando veio o filme de Woodstock 69, eu fui várias vezes assistir, né? No Bruno Copacabana, quando veio o Help dos Beatles também fui várias vezes, e isso com 12, 13 anos de idade. Então eu passei minha adolescência ouvindo música, entendeu? Então é uma coisa que, evidentemente, naquele momento nunca passou pela minha cabeça em trabalhar com música, em viver de música, mas eu sempre fui muito aficionado, sempre gostei muito, via todos os shows que tinham no Rio de Janeiro, e enfim, a coisa aconteceu naturalmente. E aí depois eu fiz faculdade, no meio da faculdade fui trabalhar, arrumei um estádio na Arteplan, e ali eu tive contato, então, com as produções, né? Em 1980, a Arteplan, o Alberto Medina, trouxe o Frank Sinato ao Brasil, e ali eu já comecei a me encantar com o negócio, ver que tinha um caminho interessante, e depois disso eu fui para os Estados Unidos, quer dizer, antes eu já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha assistido vários concertos, ainda na década de 70, quando eu passei no vestibular, depois, em 81, voltei para fazer um mestrado na Califórnia, fiquei dois anos lá, e aí fui, que foi depois do Frank Sinatra, que foi em 80. Quando eu voltei do mestrado, eu voltei a trabalhar na Arteplan, fui convidado novamente pelo Abraão Medina para trabalhar lá na Arteplan Promoções, que era lá o departamento, o setor da Arteplan, que cuidava dos eventos corporativos, fazia vários eventos corporativos e tal, e que eu já tinha trabalhado lá antes de eu ir para os Estados Unidos. Deixa eu só te perguntar uma coisa, te interrompendo, porque esse show do Frank Sinatra no Brasil é meio que um marco, né? Como que o Medina conseguiu convencer o Frank Sinatra a vir para cá? Foi uma grande dificuldade? Cara, eu sinceramente não participei disso diretamente, tá? Ah, esse show no Maracanã, eu participei carregando caixa lá no dia do show, e também lá nos shows do Rio Palace e tal, quer dizer, eu não tive nenhuma participação efetiva nisso. Mas o Roberto, eu acho que ele já vinha aqui, né? Ele já tinha feito uma campanha com o David Niven, que era uma campanha do Isco Passaporte, enfim, eu acho que ele já estava se articulando, e essa coisa do Frank Sinatra, ela foi alavancada pela inauguração do Hotel Rio Palace, né? Que estava inaugurando, e o Frank Sinatra então fez quatro shows no Hotel Rio Palace, na inauguração do Rio Palace, que era uma sala para 600 pessoas, um jantar e tal, e fez o show no Maracanã. Eu não sei exatamente como é que foi que ele chegou lá, mas enfim, ele chegou, ele já estava bem articulado, enfim, nesses contatos internacionais, entendeu? Porque tudo que eu li das biografias a respeito do Rock in Rio, se diz que não foi simples convencer os caras a virem tocar no Rock in Rio, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque se não foi fácil para o Rock in Rio, imagino que o Frank Sinatra não deve ter sido tão fácil assim também. Não, não deve ter sido, mas eu realmente não participei disso, então eu realmente não posso, não tenho muito o que falar sobre isso, porque eu não tenho, não participei. Mas foi isso, então ali nesse Frank Sinatra, quer dizer, aquele show no Maracanã espetacular e tal, ali eu, enfim, só reforçou ainda mais a minha paixão pela música, né? E a minha vontade, ali eu vislumbrei que eu teria um caminho, né? De profissional, fora da publicidade, porque eu fazia faculdade de comunicação, estava formando comunicação, publicitário, sou publicitário formado, mas, e quando fui para os Estados Unidos, fiquei dois anos lá, fui fazer um mestrado também em comunicação e tal, mas já pensando como trabalhar com música, e de uma forma, assim, a música dentro de uma estratégia de comunicação das empresas, entendeu? Já numa visão, assim, mais, não diria mais profissional, mas numa visão, assim, de como trazer as empresas para a música e viabilizar, porque isso eu vi dentro da ArtPan, aconteceram lá dentro, né? Quer dizer, eu vi isso nesse show do Frank Sinatra, que, na realidade, tudo que viabilizou aquilo tudo foi, na realidade, a inauguração do Hotel Rio Palace, na época, né? E aí, depois foi assim, depois, quando eu voltei, em 83, o Abraão Medina me convidou para trabalhar com ele novamente, na ArtPan Promoções, e aí já, enfim, me tornei diretor da ArtPan Promoções, e fomos fazendo vários projetos corporativos para os clientes da agência, e até que um dia o Roberto me chamou na sala dele e me mostrou um projeto de um festival que veio a ser o Rock in Rio, não tinha nome, não tinha nada, era um festival, inicialmente, que era com bandas de vários países e tal, e aí a gente conversou e tal, e chegou a sua conclusão de que isso não dava porque vários países não teriam, né, artistas tinham que pensar numa coisa realmente do ângulo, né? E daí foi aí que surgiu o Rock in Rio, aí foi evoluindo, e aí, enfim, criou-se a marca, e aí foi, e aí eu entrei de cabeça nisso, fui coordenador geral do Rock in Rio, participei do booking dos artistas todos, e na época eu tinha 28 anos de idade, e quando eu voltei, quando acabou o Rock in Rio, pô, eu estava formado, vamos dizer assim, né? Em show business, né? É, exatamente, estava formado em show business, adquiri muitas relações fora do Brasil, e essa coisa toda, e quando acabou o Rock in Rio, o Brizola, na época, que era o governador, durante o Rock in Rio, durante a obra da Cidade do Rock, o governo do Rio, o Brizola, ele embargou a obra, a obra, A obra, quando iniciou, tinha, eles tinham autorizado o início da obra, mesmo sem as licenças, porque aquilo tudo foi feito em seis meses, era um terreno que era um pântano, que tinha que fazer uma, foi uma terraplanagem mega, um terreno de 250 mil metros quadrados, e chegou mais ou menos em outubro, a obra começou em julho, quando a gente voltou aos Estados Unidos, e quando chegou em outubro, embargou, o governo Brizola embargou a obra, a obra ficou quase um mês parada, e aí foi feito, digamos assim, um TAC, que hoje temos justamente condutas, a gente faz com o Ministério Público, mas na época foi um acordo, que foi feito com o governo do Estado, que é o final do Rock in Rio, todo o material que estava ali montado, teria que ser doado para as secretarias estaduais, que o governo indicasse, então aquilo inviabilizou, completamente a continuidade do projeto, porque a ideia é que o projeto aconteceria todo ano, a cada dois anos e tal, o projeto evidentemente deu um grande prejuízo, porque a ideia no primeiro ano era, enfim, era o início de um trabalho, e quando acabou aquilo, acabou aquilo tudo, realmente eu estava completamente embevecido, aprendi muito ali, aquela coisa toda, mas não ia ter continuidade, eu achei que não fazia sentido eu continuar ali, porque estava claro para mim que esse era o caminho profissional que eu ia seguir, então eu saí da Artplan e montei minha empresa, na época Eco Produtora, que era uma sociedade com o Carlão Araújo, que na época já era empresário da Elba, e o João Henrique Fragoso, que era advogado do Gil, do Alceu, da Elba, enfim, de várias artistas, a gente montou essa empresa, e aí então comecei minha jornada como empresário, entendeu? E eu vou voltar no Rock in Rio, porque é emblemático esse festival, para o país, e eu li muito sobre isso, e tem uma situação que, eu não sei se você também estava com Medina, mas que foi o empresário do Frank Sinatra que deu uma ajudada para que esses artistas fossem no hotel, e que os contratos fossem assinados, parece que saiu uma matéria, de que seria um grande festival. Na realidade o que aconteceu, nós estávamos em Los Angeles, e o Frank Sinatra tinha um assessor de imprensa chamado Lee Souters, e que o Roberto então contatou ele, e o Lee Souters fez, convocou uma coletiva de imprensa para que o Roberto apresentasse o projeto do Rock in Rio, e ele fez isso, ele reuniu vários jornalistas, enfim, pessoas influentes e tal, e realmente a partir daquela coletiva que o Roberto fez, no dia seguinte a coisa começou a andar, os artistas começaram a pipocar, acho que aí realmente as pessoas acreditaram que ia acontecer, e foi assim, e foi assim, realmente foi um turning point ali no momento de contratação dos artistas. E qual foi a reação dele chegando no Brasil, porque eu também frequentei muitos Estados Unidos, e eles não tinham muita noção do que era aqui, como foi a sensação dessa galera que era o mainstream do mundo, chegando num país de terceiro mundo, e vendo aquela estrutura de altíssimo nível? É, na realidade, assim, houve alguns artistas, como por exemplo o Queen, tinha estado aqui em 81, o Queen fez dois shows no Morumbi em 81, completamente sold out, e outros artistas tinham estado aqui também no final da década de 70, cantando no Maracanã, ou no Maracanãzinho, o Gênesis esteve aqui, o Etoin da Faia esteve aqui, enfim, alguns outros quis e tal, mas realmente foi uma, foi surpreendente, assim, para todos, inclusive para nós que produzimos, porque nós nunca tínhamos feito nada, nem nós, nem ninguém no Brasil tinha produzido nada parecido com aquilo, alguma coisa desse tamanho, e foi realmente, enfim, perfeito, assim, no seu ponto de vista de produção artística, de booking, de elenco, de timing, correu tudo muito bem, e é isso, os artistas ficaram, e acho que o Rock in Rio foi realmente a porta de entrada do Brasil, enfim, no show business internacional. Eu acho que o Rock in Rio, além disso tudo, ele teve um impacto cultural mesmo no país, hoje a gente fala de lifestyle, festivals, que as pessoas vão porque elas querem estar ali, experiência, independente de quem vai tocar, eu acho que ali já foi inaugurado esse tipo de espaço, eu me lembro da gente contando os dias, na televisão, faltam tantos dias, eu fui, tudo era muito diferente do que tinha acontecido até aquele momento. É, eu acho que realmente o Rock in Rio foi um marco histórico, não só no Brasil, acho que a nível mundial, porque conseguiu se reunir num país que estava fora completamente do circuito, vamos dizer assim, durante dez dias, realmente artistas que estavam, enfim, no auge de suas carreiras internacionais, Rod Stewart, Yes, enfim, todos, e a resposta do público, quer dizer, a resposta do público brasileiro, tudo isso deixou os artistas internacionais enlouquecidos, entendeu? E a qualidade da produção, a gente contou com a ajuda de produção internacional, a gente quando fechou o Queen, quer dizer, quando a gente, a primeira conversa que a gente teve nos Estados Unidos foi com o Jim Beach, que é empresário do Queen, ele pediu para que a gente contratasse o Jerry Stickles, que era o produtor, o production manager do Queen, e que a gente trouxesse o grid de luz do Queen, porque era um grid que fazia sentido para o Queen, porque também atenderia todas as outras bandas e tal, e realmente foi um acerto, quer dizer, foi um acerto a gente ter traçado essa estratégia, aí contratamos a Claire Brothers, que era e ainda é hoje talvez a maior empresa de sonorização de espetáculo do mundo, e a Claire Brothers trouxe uma equipe de, se não me engano, não estou enganado, nove ou dez técnicos e tal, então a gente se cercou muito bem, entendeu, a nível de produção, quer dizer, o que dava para os artistas internacionais uma tranquilidade com relação ao atendimento que eles teriam e ao entendimento do que eles necessitavam, né, e a nível nacional a gente também se estruturou muito bem, a gente trouxe o Pepe, não sei se você conheceu, que era o Carlos Raguso, o Pepe trabalhou no Canecão muitos anos, que era um argentino, um craque, que sabia tudo, e montamos uma equipe também para atender as necessidades dos artistas brasileiros e tal, foi feito um palco pelo Mário Monteiro, que era um palco que tinha três estruturas, como se fossem três, é, três estruturas, né, que se revezavam, então a troca de palco era muito rápida, porque quando terminava o show você movia aquela estrutura sob trilho para um lado, eram duas estruturas, uma de cada lado e uma no meio, que então o artista, o headliner, o artista principal da noite, ficava montado aqui, e essas duas estruturas, elas faziam um para cá e um para cá, se movimentavam, então quando estava tocando aqui o outro palco já estava montado aqui, então isso fazia com que as mudanças de palco ocorressem com muita, muito rapidamente, então assim, foi um, uma coisa assim, mágica, entendeu, assim, numa época que, enfim, tinha acontecido muito pouco no Brasil, que para nós brasileiros ainda era quase que intangível, né, assistir esses artistas e a gente conseguiu reunir todos eles durante dez dias no Rio de Janeiro e foi isso, então o Rock in Rio realmente foi um divisor total, quer dizer, colocou realmente o Brasil na rota dos grandes shows internacionais, depois a gente, eu entrei com o Hollywood Rock, que deu continuidade a isso, que peguei esse vácuo que não tinha nada e foi isso, quer dizer, a história é essa, né, eu diria que apesar de terem tido artistas internacionais antes do Rock in Rio, acho que a história mesmo começa no Rock in Rio, onde também o rock brasileiro vindo de, né, do ciclo voador ali, 81, 82 e tal, também encontrou ali no Rock in Rio o, né, quer dizer, um palco, não tem apresentações memoráveis, exatamente, percebeu, acho que a indústria nas outras entrevistas que eu fiz, entendeu, opa, essa galera tem um tamanho, né, eles tocam pra essa mesma audiência que tocou o Queen e todo mundo canta junto, então, se entendeu que existia esse espaço, né, exatamente, pra essas bandas crescerem, se tornarem mainstream, de fato, as equipes brasileiras, assim, das pessoas da geração do meu sócio, dizem que também pra turma da graxa, assistir aquelas estruturas dos gringos foi tipo uma universidade, de como fazer show no Brasil, né, desde os holds das bandas, os técnicos de som, todo mundo fala a mesma coisa, cara, aquilo ali mostrou pra gente que era de uma outra forma, e dali pra frente tudo foi se modificando, né, até muita queixa, né, dos artistas brasileiros, de que, de que os artistas internacionais eram privilegiados, que, principalmente na questão do som e tal, mas na realidade não houve nada disso, quer dizer, o que aconteceu é que realmente havia ali o que há de, o que naquela época era de mais moderno em termos de tecnologia, né, e acredito que também os nossos técnicos aqui ainda não estavam preparados pra, pra encarar, né, e talvez realmente tenha havido essa defasagem de como utilizar o equipamento e tal, mas em momento algum houve qualquer tipo de, enfim, de diminuição da importância dos artistas brasileiros em relação aos internacionais, muito pelo contrário, acho que foram todos tratados com muita, com muito respeito, enfim, como tem que ser, né. Você sai desse Rock in Rio, com certeza queria empreender na música, né, e aí você abre esse escritório que a princípio é de agenciamento de artistas. É, na realidade esse escritório era um escritório que ele começa como um, enfim, digamos assim, com essa base, né, de ter quatro artistas agenciando artistas e a gente então começa a desenvolver alguns projetos, quer dizer, desenvolver, eu lancei um projeto chamado A Luz do Solo, que era um projeto de voz e violão, eram os artistas se apresentando com o seu instrumento. Isso foi, acho que em 85 ainda, depois do Rock in Rio, e a gente fez esse projeto com, primeira edição dele teve Caetano, teve... Cara, não acredito que esse foi o Caetano na Lagoinha? Esse não, esse é o Caetano totalmente demais, o disco que ele gravou nesse projeto, que é um Caetano, voz e violão. Na Lagoinha, em Búzios. É, ele pode ter cantado lá, mas o nosso que era no Golden Room do Copacabana Palace e a primeira edição foi Geraldinho Azevedo, que era nosso empresariado, Gonzaguinha, Caetano e Toquinho e tudo isso foi, na época, virava programa de televisão na TV educativa e a Poligrã gravou todos os shows e lançou os discos. E os discos foram um baita sucesso. Depois a gente fez, esse projeto até hoje rola, depois a gente fez uma segunda edição com, é de cabeça agora, não me lembro, mas enfim, Gil participou, Eduardo Ducec, Morar Moreira, cara, foram tantos artistas, a gente lançou aquele depois na Nava Asconcelos com o TT Espínola, fizemos aquele show Pescador de Pérolas do Neymato Grosso que foi lançado dentro desse projeto. E aí esse projeto, ele rolou durante, sei lá, um ano e meio, quase dois anos e tal, depois, até ano passado, dois anos atrás, meu filho fez uma edição desse projeto aqui no Teatro XP e tal. E aí depois comecei, aí fomos também no final de ano fazer o projeto Astral, que era um projeto em Salvador, e no verão, que era mais ou menos o que hoje é o Festival de Verão, que se veio a se tornar o Festival do Verão, que na realidade a gente pegava o mês de janeiro e todo sábado a gente fazia um show no Centro de Convenções, no Estacionamento do Centro de Convenções da Bahia, Salvador, mais ou menos para 15, 16 mil pessoas, e também um baita sucesso, era um sócio do Daniel Rodrigues, que na época era empresário do Gil, e aí fizemos lá Gil, Caetano, Luiz Caldas, Paralamas, que mais? Acho que é o seu, eram seis artistas, nos finais de semana em Salvador, Milton Nascimento, fizemos o Milton na época, o Milton Estoradasso e tal, e aí, enfim, foi fazendo esses projetos e tal, depois, depois o, depois do, final do primeiro ano dessa sociedade, o João Henrique Fragoso, que era nosso sócio, o João Henrique foi, como eu já falei, era advogado do Gil, do Alceu, enfim, alguns artistas, e o João quis levar esse projeto astral para outras cidades, Feira de Santana, Ilhéus, Recife e tal, e a gente achou que era, eu achei que era muito risco, porque a gente era naquela época, em termos de tamanho, de capacidade financeira e tal, para absorver aquilo, e aí eu achei melhor sair, sair do negócio, sair da sociedade, e, enfim, um belo dia, eu estava no escritório, e, ah, aí, eu saí da sociedade, e logo em seguida, o Roberto Medina me chamou novamente para fazer uma pré-produção, comecei a trabalhar no projeto do Rock in Rio 2, isso já foi em oitenta e, oitenta e sete, e aí eu, enfim, fui trabalhando ali com ele e tal, e a coisa, acabou que depois de seis meses o projeto não vingou, porque a Coca-Cola, que era a potencial patrocinadora, desistiu e tal, e aí dessas coisas que acontecem na vida que a gente não, não tem muita explicação, eu estava, depois eu tinha feito um acordo com o Roberto que eu ia receber, é, tipo um sucesso fixe, na maioria do que eu, no momento que o projeto fosse viabilizado, e como ele não foi viabilizado, quando eu me vi, eu falei, caraca, trabalhei seis meses aqui, eu estou duro, não tinha um centavo no bolso, e quando eu, eu estava assim, falei, cara, vou ter que procurar um emprego, porque realmente eu queimei todas as minhas, as minhas reservas, eu tinha minha filha recém-nascida e tal, e um belo dia eu estou no escritório, toco o telefone, era o Abelardo Cid, que era um executivo da MPM, que tinha a conta da Souza Cruz, que era o maior anunciante do Brasil, e a Souza Cruz fazia esse projeto Hollywood Rock nas praias, que era um projeto com artistas nacionais, que fazia no verão, nas praias e tal, e o Abelardo Cid, então, me convida para para almoçar, e eu não conhecia ele, conhecia de nome, porque ele era um publicitário famoso, poderosíssimo, porque na época a MPM, que era a maior agência do Brasil, e tal, e aí ele me apresenta a ideia de fazer o Hollywood Rock, internacionalizar o projeto, se eu toparia fazer, e tal, e aí começou, é aí que surgiu o Hollywood Rock, quer dizer, foi meados de 87, que ele me procurou, quando eu terminei esse trabalho com o Artplan, que não rolou o Rock in Rio 2, tipo assim, foi assim, tipo, sei lá, dez dias depois, eu estava assim, meio sem rumo, e aí me liga, o Abelardo Cid, que eu não conhecia, conhecia de nome, só me chamava para almoçar, me apresenta essa ideia, o projeto, se eu toparia, e tal, que eu tinha sido, que o André Midana tinha indicado meu nome, e tal, pelo trabalho que eu tinha feito no Rock in Rio, e aí, cara, eu fui na Souza Cruz, ele marcou, fui lá e tal, apresentei uma proposta e tal, e fechei o negócio. Beleza, do nada, do nada, meu irmão, e aí, cara, aí foi isso, cara, aí fomos com o Hollywood Rock, até, aí para fazer o Hollywood Rock, a Souza Cruz me pediu, falou, cara, você, tudo bem, a gente confia em você e tal, mas não tem lastro, porque é um contrato muito voltoso, muito dinheiro e tal, você toparia se associar a algumas das empresas, produtores que já trabalham com a Souza Cruz e tal, e eu, na época, eu tinha feito o projeto astral em parceria com a Mills, que montava as estruturas de palco e tal, e aí eu falei para eles, olha, eu prefiro fazer, se vocês toparem, vou sugerir com a Mills, que é minha parceira já, são as pessoas que eu conheço e tal, e são uma grande empresa, tem toda a estrutura e tal, e aí propus a Mills fazer a parceria, e acabamos fazendo a Mills Cinemaia, que foi a empresa, então, que fez empreender o Hollywood Rock, e... E que foi um grande sucesso, E que foi um grande sucesso, e aí a gente fez várias edições do Hollywood Rock, aí eu fiz o show da Anistia Internacional em 88, em São Paulo, que teve o Bruce Springsteen, Sting, na época, o Peter Gabriel, enfim, um showzaço, aí fiz a primeira vez do Paul McCartney no Brasil, em 1990, fiz o Eric Clapton também a primeira vez no Brasil em 1990, enfim, e aí foi isso, foi aí que realmente eu decolei como... Peraí, volta, senão acabou o papo. O Hollywood Rock, né, o Rock em Rio 1, eu era criança, e minha mãe não deixou eu ir, porque tinha uma lenda que podia ter um atentado, eu não me lembro exatamente o que foi, mas eu sei que muitas pessoas, nenhum amigo meu do colégio foi, diziam que ia ter uma bomba, alguma coisa desse tipo. O Hollywood Rock eu fui em todos os dias, né, e também eram artistas que estavam no auge, tocando, né. Tem alguma história, assim, curiosa, ou a Souza Cruz, né, quando te contratou, tinha um objetivo específico pra alcançar em termos de marketing, ou algum grande desafio pra ser realizado, que pra ti era difícil naquele instante? Cara, assim, pra mim, eu na época, eu era ainda bastante jovem, né, eu tinha, sei lá, 30 anos de idade, 31, foi 87 que eu acidei o contrato com eles, vinha, logicamente, com a bagagem, experiência que eu tinha tido no Rock in Rio, mas, enfim, porque teve o Rock in Rio e parou, não rolou mais nada e tal, então, assim, pra mim também foi um desafio grande, né, de pegar aquele projeto, eu tinha o respaldo da Mills, acho que tava me dando toda a estrutura pra poder fazer aquilo, e, assim, o objetivo da Souza Cruz era realmente um objetivo de marketing, de marca, entendeu, de posicionamento de marca, e eles, enfim, faziam vários eventos, a Souza Cruz tinha essa, apoiava esse tipo de evento, né, fazia o Free Jazz, fazia o Carlton Dance, e o Hollywood Rock era o projeto que tinha a ver com a marca Hollywood. E tinha aqueles comerciais que tocavam rock, Tinha aqueles comerciais, exatamente, né, e como eu falei anteriormente, eles já faziam esse projeto Hollywood Rock, na verdade, o primeiro Hollywood Rock foi o Nelson Motta que fez no campo do Botafogo, se eu não tô enganado, em 1976, uma coisa assim, com artistas nacionais e tal, então, a Souza Cruz já tinha esse projeto, a marca já tinha esse, enfim, esse posicionamento, e, com a coisa do Rock in Rio, eu acho que eles perceberam que era possível fazer uma coisa semelhante, mas com a marca Hollywood Rock, e foi assim, e me contrataram pra isso, quer dizer, eu fiz esse trabalho pra eles e consegui fazer, porque eu, na época da Barth Plum, o Ben também tinha uma baita estrutura por trás, eu tinha o Oscar Ornstein que conhecia todo mundo exterior, que abriu as portas, o próprio Roberto, enfim, era uma estrutura mais musculosa, vamos dizer assim, e lá na Minas Neumann era eu, basicamente, entendeu? Teve que matar no peito. Tudo bem, eu montei uma equipe de pessoas super competentes e tal, mas quem liderava todo o processo era eu, e graças a Deus deu certo, quer dizer, eu fui feliz, acho que foi um momento onde ainda trouxe vários artistas, eu trouxe pela primeira vez ao Brasil, vários, que vem até hoje aí, como por exemplo, o Red Hot Chili Peppers, Nirvana, o Bon Jovi, o Nirvana, o Bob Dylan, só que eu estou me lembrando agora, quer dizer, vários, vários, enfim, trouxe pela primeira vez ao Brasil, e, então, foi uma experiência maravilhosa, né, cara, foram anos fazendo Hollywood Rock, né, nesse instante a gente já tinha, por exemplo, equipes de som no Brasil qualificadas, ou você seguiu o mesmo raciocínio? Não, eu segui o mesmo raciocínio do Rock in Rio, na realidade, eu depois me tornei sócio do Jerry Stickles, que era esse produtor do Queen, que foi o produtor do Rock in Rio do 1 e do 2, mas a gente se tornou sócio, eu trazia Claire Brothers, eu trazia Edwin Shirley, que trazia aquele teto do palco, eu trazia Nocturne, que trazia o Estelon, eu trazia tudo, a luz, tudo, né, contratei pro Hollywood Rock o primeiro já o Patrick Woodruff, que era o Light Designer dos Stones, já veio pro Brasil, enfim, então realmente eu usava uma infraestrutura de produção totalmente internacional, até porque não tinha no Brasil ainda uma infra, uma infra, empresas ainda com, sabe, com equipamento que pudesse atender aquelas, aquelas exigências dos artistas internacionais, então foi assim que a gente fez, e foi isso, cara, aí depois de 93 eu fui convidado pra ser presidente da BMG, né, é que a gente não passou pelo Paul McCartney, ah não, tá, Paul McCartney, você sabe que a Ana Butler veio aqui outro dia, a carreira dela meio começa nessa história, ela foi intérprete do Paul, foi intérprete, produtora, então assim, ela contou essa história toda e o Paul McCartney foi aquele evento, foi o único evento, eu acho que eu fui com o meu pai de música, eu fui ver Supertramp, Supertramp foi no primeiro Hollywood Rock, no primeiro Hollywood Rock, que foi uma promoção, né, exatamente, você tava falando, acho que Duran Duran também, Duran Duran também, eu também fui com o meu pai, assim, porque ali eu unia gerações, tinha os artistas mais jovens e os artistas mais antigos, mas o Paul McCartney, eu acho que as famílias foram pro Maracanã juntas, né, foi, foi, então foi uma coisa muito emocionante, e aí obviamente você já tinha uma bagagem pra trazer, mas como foi trazer o Paul McCartney pro Brasil, cara? Cara, Paul McCartney foi, foi assim, eu, eu um belo dia, tava no escritório, tocou o telefone, sempre o telefone, meu telefone, cara, sempre me trouxe boas notícias, entendeu? Aí as pessoas falam, quando o telefone não toca, porque tá tudo bem, mas quando toca também, enfim, eu tava no escritório, na verdade o Jerry Stickles, que fez o Rock in Rio, que tava fazendo comigo o Hollywood Rock, eu me tornei sócio dele, quer dizer, a gente fez um acordo de operação e tal, e o Jerry Stickles se tornou o production manager do Paul McCartney, o Quinn deu uma parada, não sei o que e tal, e o, na verdade o Fred ficou doente, né, e o Jerry Stickles então se tornou o production manager do Paul McCartney, que ia sair numa turnê, isso foi em 89, que ele já não fazia desde quando os fins do Wings, né, e um belo dia eu tô no escritório, o Jerry Stickles me liga, fala, cara, você tem interesse em fazer o Paul McCartney no Brasil? Eu falei, como é que é? Pô, uma coisa que realmente eu achava super intangível, assim, até porque ele não fazia show há muito tempo, pra mim era o top do top do top, aliás, até hoje é, né, e fora que você foi muito fã, né? É, exatamente. E aí, cara, aí ele me ligou, falou, você tem interesse e tal? Eu falei, tenho, porra, ele falou, então, cara, a gente tá estreando a turnê hoje em Zoroslo, na Noruega, e daqui a dois dias nós vamos estar em Estocolmo, se você puder ir em Estocolmo ver o show, eu te apresento lá pro empresário e tal, papapá, aí foi assim, aí eu fui pra Estocolmo, é, no dia seguinte, peguei um avião, fui pra Estocolmo, cheguei lá no dia do show, me lembro direitinho, saí do aeroporto direto pro ginásio, pro ginásio, quando eu cheguei lá no ginásio, tava o povo passando som e tal, eu falei, cara, não tô acreditando que eu tô vivendo isso, não tô acreditando, isso foi em 1989, nessa época eu tinha 33 anos de idade, eu falei, cara, eu não acredito que eu tô vivendo isso, mas, pô, eu tava vivendo aquilo ali, o cara passando som ali, aquele repertório espetacular, e eu ali vendo aquilo ali do House Mix, quando acabou a passagem, ele me chamou no camarim, fui lá, fiquei lá uma hora lá conversando com ele e com a Linda, saí do camarim, o empresário dele, que era o Richard Ogden, e o tour manager, que era o tour director, que era o Barry Marshall, me chamaram pra conversar, e ali eu tava junto com o Christian, que era meu sócio, e ali, cara, a gente meio que fechou o negócio, entendeu, de trazer o Paul McCartney ao Brasil, isso foi mais ou menos em, sei, talvez em julho, agosto de 89, uma coisa assim, era verão, né, na Europa, e aí, cara, voltamos pro Brasil, pô, com aquele troço, né, fechado, eram dois shows no Rio, dois shows em São Paulo, e, e era um ano de eleitoral, né, que era o ano que era a eleição, Collor contra Lula, 1989, e aí, enfim, começamos aquela coisa de buscar patrocínio, buscar patrocínio, buscar patrocínio, pô, e a coisa não tava andando, a gente não tava conseguindo evoluir, não tava conseguindo evoluir e tal, aí, cara, é, o Rio de Janeiro perde a Fórmula 1 pro São Paulo, quando o Rio de Janeiro perde a Fórmula 1 pra São Paulo, isso foi mais ou menos, sei lá, em outubro, novembro de 89, é, o Rio de Janeiro perde a Fórmula 1 pro São Paulo, cara, a imprensa cai de pau na prefeitura, esculhambando, como é que o Rio perde a Fórmula 1, não sei o que, tarará, 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 aí eu tive a massacada, que eu falei, cara, vamos vender esse projeto pra prefeitura, nós vamos trazer um Bito pela primeira vez à América do Sul, e não vamos fazer show em São Paulo, vamos fazer só no Rio, aí, consegui lá um encontro com o Marcelo Alencar, que era o prefeito, fomos lá, fui lá na Gávea Pequena, que era a casa do prefeito, quer dizer, até hoje, apresentamos o projeto pra ele, e ele fechou com a gente, ele falou, olha, tudo bem, eu garanto o dinheiro que vocês precisam pra fazer, e os patrocínios que a gente for trazendo pra dentro do projeto, vão abatendo do dinheiro que a prefeitura vai, vai botar. Então ele garantiu a operação. Então ele garantiu a operação. Então foi assim, quer dizer, assim eu consegui, viabilizar o negócio, e aí começamos, enfim, fiz várias viagens pra ver o show do Pão em vários lugares, ele fez uma coletiva em Indianápolis, onde ele anunciou o show, depois eu fui a Boston, onde a gente foi apresentar toda a campanha que a gente tinha criado pro show, essa coisa toda e tal, e chega o show, o show foi no dia, era 19 e 21 de abril, que tava marcado, acabou sendo 20 e 21, porque choveu muito no dia 19, a gente teve que adiar. Aí, faltando um mês pro show, eu fui a Seattle, fui até com o Talma, que a gente ia fazer uma reunião lá com o pessoal da transmissão, lá dele, com o Talma, que a Globo ia transmitir e tal, e e quando eu tava lá em Seattle, estoura o Plano Collor, estoura o Plano Collor, um mês antes do show, não sei se você se lembra, mas o Plano Collor tirou o dinheiro de todo mundo, só ficava com 50 cruzeiros na época, sei lá, como se fosse 50 reais na conta. Então, não só das pessoas físicas, como das empresas também, né? Então, assim, a gente tava todo alinhado com as empresas que iam patrocinar, e tal, e que naquele momento, todo mundo falou, olha, sinto muito, não vai dar. E eu tava em Seattle com o Talma, me lembro direitinho, eu fui, nós fomos ver lá, fomos lá ver ele passar o som na Vespa, ele ia fazer um show em Seattle, a gente tinha feito essa viagem exatamente pra fazer essa reunião com a televisão, fomos lá ver a passagem de som na Vespa, o povo ia lá, ficamos só os, tava eu, eu e o Talma Dourado, que trabalhava comigo, e o Montalvão também, que trabalhava nas Mills, vimos o show, o cara passou o show inteiro pra gente ali e tal, aí saí dali, fui pro hotel, porra, feliz da vida, amardão, porra, que maravilha, porra, não tava acreditando naquilo tudo, né? aí cheguei lá no hotel, tava toda a produção no bar, tomando cerveja, fiquei até quatro horas da manhã tomando cerveja no bar com o pessoal, e no dia seguinte era o show, e aí quando eu subo pro meu quarto no hotel, entro no quarto já, sei lá, quatro horas da manhã, tá a luzinha do telefone piscando, eu, eu, batendo lá o recado, era o Christian, né, meu sócio, dizendo, pô, me liga, assim que você chegar aqui, me liga, me liga o gênio, qualquer hora e tal, eu liguei, aí ele disse pra mim, falou, olha, Oscar, infelizmente, cara, eu recebi uma ligação aqui da prefeitura, e não tem como, a prefeitura, não tem mais como manter o acordo, por causa do plano Collor, que foi lançado ontem e ontem, sei lá, e tal, e então, cara, eu tô te ligando pra dizer que não vai rolar, eu falei, como é que é, meu irmão? Não, porra, não vai rolar, não sei o que, porra, eu fiquei enlouquecido, sei lá, quatro horas da manhã, e eu tinha uma reunião às dez da manhã com o BR Marshall e com o Richard, em Kirkland, que era uma cidade ali próxima de Seattle, pra gente ajeitar lá as coisas de produção e tal, e, e, aí, cara, sei lá, fiquei sem dormir, sete horas da manhã me liga o BR Marshall, já meio furioso, pô, o que que tá acontecendo, não tô entendendo, que história é essa e tal, e o Christian me ligou também, eu falei, cara, é, realmente é uma situação totalmente fora de controle, a gente, o que que a gente pode fazer, o cara mudou a regra de jogo lá no Brasil, os ingressos já estavam à venda? Não, os ingressos não estavam à venda, nessa época os ingressos a gente abria à venda meio em cima do negócio, né, às vezes uma semana antes, 15 dias antes, não é como é hoje, né, que vem de meses de antecedência. Não, e aí, cara, aí, enfim, aí marquei, na realidade essa reunião em Kikla foi marcada depois, aí, porque a reunião era com o pessoal de vídeo, aí o, o Barry falou, não, eu tô aqui em Kikla, vem pra cá, vamos ver o que que pode ser feito e tal, e aí fui negociando, e até que chegou uma hora que o Christian falou com a prefeitura, e a prefeitura falou, não, então, se conseguirem reduzir um milhão de dólares no custo, a gente faz o projeto, a gente tem como fazer e tal, pá, 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 aí fomos para a Kikla, o Thalma foi também, coitado, nós fomos até lá para fazer a reunião de transmissão, que não teve a reunião de transmissão, aí chegamos lá em Kikla, os caras já estavam achando que eu ia entrar lá, ia ser linchado na sala, para a minha surpresa, cara, fui recebido com a maior gentileza, com a maior educação, os caras, não, pô, e tal, eu falei, olha, eu consegui, porque eu consegui lá, que se a gente conseguir reduzir um milhão de dólares, a gente faz o show, e aí sentamos lá, e eles disseram, não, então nós vamos fazer, vamos achar esse dinheiro, aí pegamos lá o nosso orçamento, vamos ir, corta aqui, corta ali, corta ali, corta isso, corta aquilo, corta aquilo, corta aquilo, pô, reduziu um pouco, com a parte dele também, tal, 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 pum, consegui cortar o milhão de dólares, e aí o BR Márcio falou para mim, eu falei, olha, tudo bem, mas é o seguinte, amanhã até às 11 horas da manhã, esse dinheiro tem que estar lá no escritório do Liíssimo em Nova York, é a única condição para a gente manter o show, se o dinheiro estiver lá até às 11 horas da manhã. 50% ou integral? Era um milhão de dólares que eu tinha que pagar, ele já tinha pago um pedaço, entendeu? Aí, cara, eu me peguei, aí, pô, a gente tinha esse dinheiro, eu tinha esse dinheiro lá em Nova York, nessa época, a gente tinha lá uma conta e tal, e consegui um Red Eye, que é aquele voo que sai da zona da costa oeste para a costa leste, à meia-noite, chega lá às 6, 7 da manhã, e não fiquei para o show, tal, amanhã o pessoal ficou para o show, eu fui para Nova York, peguei esse voo, consegui, cheguei lá de manhã, abri o banco, eu já estava na porta do banco, consegui lá, na época, era cheque, né? E aí, às 11 horas da manhã, eu estava lá no escritório do Liíssimo, que era o pai da Linda, que era o advogado do povo, e aí, botei o cheque na mesa, e tudo certo, voltei para o Brasil, foi assim, dos maiores, dos maiores sustos que eu tive na minha vida. Chegamos no Brasil, antes disso, a história do povo, tem várias, foram vários, assim, obstáculos que a gente teve, que tiveram que ser superados, porque antes disso que eu acabei de contar, teve a história que, que a prefeitura fechou com a gente, a prefeitura era do PDT, que era o partido Brizola, e o Marcelo Lencar o prefeito, e quem governava o Rio na época, era o Moreira Franco, que era do PDS, eu acho, que era o partido, enfim, que batia de frente com o PDT, e o Moreira Franco, não queria liberar o Maracanã de jeito nenhum, não queria liberar de jeito nenhum, então, o primeiro entrave foi esse, que eu consegui resolver isso, através de uma reunião com o doutor Roberto Marim, que meu pai, tinha uma relação muito boa com o doutor Roberto, conseguiu, eu fui lá pedir a ajuda do doutor Roberto, em três dias ele fez, ele conseguiu fazer com que o Moreira liberasse o Maracanã, para a gente fazer o show, então, teve isso, teve essa história do plano Collor, e depois, cara, a gente, na semana do show, caiu um dilúvio no Rio de Janeiro, não sei se você se lembra disso, que, assim, nessa época, a Praça da Bandeira, quando chovia, ficava com dois metros de água, ninguém passava, você não conseguia chegar no Maracanã e tal, e aí o primeiro show teve que ser adiado, porque não tinha condição de fazer, não estava pronto, não parava de chover, é uma loucura e tal, que era numa quinta-feira o primeiro show, aí não teve esse primeiro show, me lembro direitinho, que nesse dia, eu via pra caramba no Rio de Janeiro, a semana inteira, o Barry Marshall me chama no hotel, pô, me chama lá na suíte, que ele estava no Rio Palace, pô, abriu uma champanhe, super gentil, o cara é um gentleman, né, eu falo, não, pô, tal, mas, ó, domingo o cara está indo embora, então, se não parar de chover, fudeu, fudeu, então, bicho, eu falei, caraca, aí no dia seguinte, cara, fomos pro Maracanã, aí eu estava aquele dia, assim, chove um pouquinho, para, sabe, tipo hoje, assim, até pior que hoje, mas chovia, parava, e aí ele fez uma coletiva no Maracanã, ali no estádio, acho que foi ali perto do estádio da piscina, ali do Júlio Delamare, tinha um auditório ali, ele fez uma coletiva grande ali e tal, e quando acabou a coletiva, estava aquele chove, não chove, eu falei, não, abre os portões e vamos fazer o show. Agora, mesmo com o plano Collor, quando vocês abriram a bilheteria, vendeu? Vendeu, o primeiro show vendeu, tipo umas 85 mil pessoas, que foi um show, se você olhar aí, no Google, você vai ver todo mundo de guarda-chuva, que foi um show sob chuva, e o segundo show explodiu, foi, vendeu tudo, 180 mil ingressos, 184 mil ingressos, 184 mil ingressos, foi uma loucura, e naquela época era isso, porque o show vendia na hora, vendia no dia, vendia, sabe, na véspera, era uma coisa assim, tanto é que o primeiro vendeu 85, sob uma chuva torrencial, acho que a adrenalina, se empresário nessa época, vendia dias antes, vendia dias antes, vendia ali, na semana, entendeu? E você não conseguiu outro patrocínio? Eu consegui, não, aí nós conseguimos, me lembro que entrou a Lacta, me entrou na época a Incol, que era uma construtora, que tinha várias obras aqui no Rio, e me entrou mais alguém, que agora eu não me recordo, mas enfim, a gente conseguiu, e acabou que ficou, foi legal, entendeu? Foi bem legal, a prefeitura ficou hiper satisfeita, pô, deu um puta retorno pra prefeitura na época, quer dizer, e é isso aí, esse show se tornou um show histórico na carreira do Paul, né? E a partir daí, enfim, depois eu voltei a fazer. Você tinha feito a faculdade de music business lá no Rock in Rio, nesse show do Paul aí? Foi. Foi o doutorado, né? Foi, foi um doutorado mesmo, cara, foi um doutorado mesmo, foi realmente todas as dificuldades que a gente poderia ter, a gente teve, tanto políticas, quanto, sabe, negociais, quanto de tempo, sabe? Teve de todas, em todas as, todas as frentes, a gente teve dificuldade, e no final fomos coroados com, pô, um sucesso extraordinário e tal, e que sedimentou a minha relação, entendeu? Com esse pessoal. Então foi realmente, esse é um show marcante na minha carreira, na minha vida, é marcante, dos mais importantes, talvez, se não, mais importante na minha carreira. Você tem um momento que você assume a BMG, né? Sim. Como foi assumir uma gravadora? Porque é um outro lado do mesmo negócio, né? Pois é, eu, na realidade, cara, foi muito legal, eu, eu, eu nessa época da Mils Niemeyer, quer dizer, além de eu produzir esses shows, Paul McCartney, enfim, todos esses que não eram e Clapton, vários que eu fiz, outros também, Hollywood Rock e tal, eu empresariava o Lulu Santos, a Simone e o Djavan, os três eram empresariados lá pela Mils Niemeyer. e evidentemente que em função do empresariamento dos artistas eu tinha relação com as gravadoras, quer dizer, além, obviamente, do trabalho que as gravadoras faziam, pro Hollywood Rock, pra botar os artistas no Hollywood Rock, eu pedia ajuda das gravadoras pra conseguir contato com o empresário, com o agente, essa coisa toda, então, eu sempre tive uma relação muito próxima, assim, com as gravadoras, mas do lado de fora, quer dizer, como um empresário de artista e como um promotor de shows que trazia e colocava artistas de interesse das gravadoras. Você sabe que o Henrique Portugal aqui falou que o show do Skank no role de rock foi o show decisivo pra eles se transformarem na banda que eles vieram a se tornar. Tá vendo? Pois é. Incrível, né? Muito legal, né? E aí, cara, o que aconteceu foi isso, aí eu tava, eu tava, enfim, eu tinha essa relação, eu tinha uma relação boa com a BMG, que era a gravadora do Lula Santos, né? Apesar de eu ter tirado o Lula Santos da BMG e levado pra Poligrana num determinado momento, ainda como empresário dele, e aí, um belo dia, cara, eu tava, eu tava, eu tava, a gente tinha tido, nesse período da Miss Neymar, eu também, a gente lançou o Imperato, eu não sei se você se lembra, né? O Imperato era uma casa espetáculo, no MEC, era um cinema que nós reformamos e transformamos aquilo numa baita casa de espetáculo e tal, e o Imperato teve problemas de orçamento, a gente gastou mais do que devia na obra, então o Imperato, a verdade, esse projeto espetacular, ele não era rentável, e aquilo tava, tava me atrapalhando, assim, no meu desenvolvimento profissional, porque, pô, eu trabalhava, 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 e o dinheiro, entendeu? Eu ganhava aqui pra cobrir aqui, ganhava aqui pra cobrir aqui, então realmente, pô, é uma pena, né? E aí, um belo dia, eu, o Imperato eram quatro sócios, né? Era eu, a Milza, o Kleber Leite e o Fernando Versiani, que foi quem trouxe o negócio pra gente e tal, e aí um dia, cara, eu fui num jantar na Casa Simone, que era aniversário dela, e o Roberto Albuti, que era advogado da Sônia, advogado da Simone e tal, me pegou num canto e falou, pô, cara, a BMG vai trocar de presidente, o Manolo vai se aposentar e tal, você tem interesse? Pô, eu falei, o que mesmo que você tá falando? Falei, pô, nunca pensou pela minha cabeça uma história dessa, mas eu tenho interesse, vamos falar, né? E aí, isso foi no Natal, noite de Natal, me lembro direitinho, que a Simone faz aniversário dia 25 de dezembro, foi o aniversário dela, e aí não se falou mais nesse assunto, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, pô, tá aí, pô, já fiz show pra caramba, já fiz um monte de coisa, pô, muito mais do que eu podia ter imaginado até agora, trabalhar numa gravadora seria um negócio legal pra mim, porque é uma maneira de eu aprender mais, quer dizer, de eu ver o outro lado da história, entendeu? De eu trabalhar em desenvolvimento de artista, pô, acho que pra minha formação como profissional da área de música vai ser uma coisa muito legal, se vier, né? Além, evidentemente, da remuneração, que, pô, se eu precisar na gravadora, eu imaginava que seria um bom salário, uma boa condição de trabalho e tal. E aí, cara, aí eu tava, me lembro direitinho, eu tava fazendo Hollywood Rock em São Paulo, e tocou o telefone lá no... Tocou o telefone mais uma vez. Tocou o telefone, era na véspera da estreia do Hollywood Rock São Paulo 93, três, tocou o telefone, era o Manolo, Manolo Camero, que era o presidente da BMG, né? Aí o Manolo me falava, ah, não, tô aqui no Rio e tal, pá, 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 pô, será que você dava pra dar um pulo aqui, pra você almoçar aqui com o Ramon Segura, que tá aqui? O Ramon Segura era o diretor regional da BMG, né? Era o cara que trouxe a areola pro Brasil, que já tinha uma história grande, né? Com o Brasil e tal. Aí eu falei, pô, aí eu falei, pô, beleza, agora vai rolar. Aí eu fui, vim ao Rio, fiz esse almoço com o Manolo e com o Ramon e tal, e saí do almoço com um assunto praticamente fechado, ele falou, não, mas é tempo que você tem que ir na Alemanha ainda, fazer lá uma entrevista lá com o Rudi Gass, que é o presidente mundial da companhia e tal, e foi assim, cara, aí eu fui, e aí fechei com eles, negociei a minha saída lá com a Mills, entendeu? E negociei a coisa do Hollywood Rock, de pessoal que trabalhava comigo, que era o Paulo Rosa, o Dourado e a Marta Bortolomão, fizeram uma empresa chamada Promoter pra trocar aquilo, eu ficava ajudando eles, enfim, fiz uma consultoria nessa relação com os agentes e tal, essa coisa toda. E aí foi isso, cara, aí eu fui trabalhar na BMG, entendeu? E fiquei na BMG 12 anos, pô. Quando chegou na BMG que era o grande desafio, assim, tanto da empresa quanto pessoal? É, na realidade a BMG era uma companhia que ela, ela era antiga, a RCA, né, que era uma companhia assim com repertório super popular e a RCA em algum momento tinha comprado a Ariola, que era a RCA a Ariola, mas era essa companhia com o perfil popular, mais popular e tal. E fazia muito sucesso, mas eles queriam mudar isso, entendeu? Eles queriam. E eu cheguei lá com essa missão, né, de mudar a cara da companhia, de trazer coisas mais não tão populares e tal. E eu fiz esse trabalho, quer dizer, eu entrei lá já de cara, trouxe o Arnaldo Antunes, depois trouxe, enfim, trouxe vários artistas para a BMG, trouxe a Adriana Calcanhoto, Ana Carolina, Los Hermanos, Capital, quem mais? Pato Fu, é o Selo Plug, é o Selo Plug, exatamente, o Selo Plug já existia na realidade, né, mas aí ele tinha se desativado, reativei o Selo Plug, chamei o Maurício Valadares para tocar, aí o Maurício trouxe o, trouxe o, trouxe o, trouxe o Pato Fu, enfim, aí foi isso, cara, aí também na área popular, né, eu arrebentei de cara com Só Para Contrariar, que foi a banda que daí vendeu o disco de pagode que mais vendeu o disco na história do Brasil, dentro e fora do Brasil, uma porrada, foram anos de muito sucesso, ainda até hoje, trouxe o Leandro Leonardo, que na época, enfim, também era uma dupla sertaneja, né, na época tinham, naquela época tinham três duplos sertanejas, né, era o Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo fortíssimos, eu trouxe, tive, vivi a tristeza ali da morte do Leandro uma semana antes do lançamento do primeiro disco, mas também foi, enfim, saiu com três milhões de cópias esse disco, depois a carreira do Leonardo solo foi um sucesso até hoje, então assim, fui muito bem ali na BMG, me diverti pra caramba, entendeu, cara? Você montou um time, você pegou um time que já tava ali, só colocou algumas peças? Não, eu montei um time, eu peguei, tinham pessoas que já estavam ali, evidentemente que foram aproveitadas, outras a gente substituiu, entendeu, e foi isso, eu trouxe o Mauro Scalabrinha pra ser o nosso homem de vendas, entendeu, o Mauro trabalhava na Mills, o Mauro engenheiro da Mills, trabalhava na área da construção civil, eu chamei ele pra ser diretor comercial da DMG, ele veio, fez um belo trabalho. Quem era a pessoa de marketing ali? Cara, marketing era, 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 você me pegou a marketing. Guacira? A Guacira, exatamente, a Guacira teve ali exatamente um tempo, depois o Guilherme Zatar, que veio a ser o cara do Multishow, durante muitos anos, saiu ano passado, eu acho, do Multishow, mas foi a Guacira um bom tempo, e depois o Guilherme. É engraçado que você pegou um auge da indústria e na sequência... É, na verdade eu tive o Léo Monteiro de Barros, que foi o primeiro cara de marketing que eu trouxe, que depois foi pra Conspiração, depois do Léo eu trouxe a Guacira e depois eu trouxe o Guilherme Zatar, que, que era que era do Sport TV, essa do Sport TV foi ser meu diretor de marketing, depois quando quando a gente saiu da BMG ele voltou, foi ser o diretor do Multishow. Essas são as pessoas que trabalhavam. Na promoção era o... Tio Paulo Hélio. O Paulo Hélio. E no IR, inicialmente, era o Miguel, que já vinha da gestão do Manolo. Miguel ficou um ano comigo. craque no popular. É, muito craque no popular. Depois o Miguel saiu, foi pra Sony, veio o Sérgio Carvalho. Querido amigo. Querido Sérgio Carvalho, que já não está entre nós. E depois do Sérgio veio o Jorge Davidson e o Serginho Bittencourt, que era Jorge Davidson e Serginho Bittencourt. E foi esse, foi esse assim o meu IR da BMG. E cara, foi uma época muito legal. Eu tenho uma curiosidade assim, você foi o contratante, né? Aí você foi o empresário do artista e você foi a gravadora. São relações diferentes com o artista, né? Qual é a grande diferença, assim, que você percebe na hora que você é o presidente de uma gravadora que tem que lidar com esses artistas, na hora que você é o contratante desses artistas? Cara, essa relação, ela muda com o tempo, né? Porque as gravadoras num determinado momento deram uma encolhida, agora estão num outro modelo, já estão de novo bem musculosas, bem mais, enfim, num momento muito melhor. Eu acho que a minha formação como empresário, que empresariava artista e que ao mesmo tempo comprava show de artista, me deu uma visão do negócio muito mais abrangente do que se eu tivesse desenvolvido a minha carreira só dentro da gravadora, tá? Porque a gravadora é uma grande mãe na realidade, né? Quer dizer, a gravadora quando tá bem, na época que eu cheguei era isso, você grava o disco, sabe? Quer dizer, você tinha uma disponibilidade pra fazer as coisas acontecerem e o trabalho da gravadora na realidade é um trabalho de desenvolvimento de artista, né? Esse é o principal trabalho de uma gravadora. Catálogo, né? É, o catálogo de você desenvolver, pegar um artista que não existe, quer dizer, que não é, né? Por exemplo, o nosso caso, Ana Carolina, era uma artista que trocava num restaurante lá de Itaipava, pô. E a gente contratou ela e ela se tornou Ana Carolina, entendeu? Uma grande vendedora de disco e ela se tornou uma grande vendedora de show, quer dizer, passou outra coisa. O Alexandre Pires com o Sobra Contra de Itaipava era um menino de 17 anos que tocava lá nos bares de Uberlândia. A gente contratou ele e ele se tornou no Sobra Contra de Itaipava o maior vendedor de disco da história do Brasil. Então, assim, esse que é o trabalho fascinante da gravadora, quer dizer, você desenvolver os artistas que saem do nada e de repente se tornam grandes e se tornam... E o trabalho do promotor de show, do empresário, eu diria pra você que ele é até mais fácil porque ele já pega o artista pronto, entendeu? Quer dizer, a gente já pega o artista... Óbvio que cada vez mais o empresário tem uma participação importante na gestão da carreira do artista, mas, no meu caso, por exemplo, eu pegava os artistas já prontos, quer dizer, por exemplo, o Lula Santos, eu comecei a empresariar ele depois de um show do Hollywood Rock que ele fez lá já estourado, entendeu? o próprio Djavan, a Simone, a mesma coisa, a Sony me ligou, falou, acho que eu não quero empresariar aqui o Djavan. Lógico, o primeiro trabalho que eu fiz com ele foi o Oceano, que foi uma explosão e tal. Então, assim, é isso, eu acho que o trabalho do empresário ele te dá uma visão maior de como otimizar o negócio, sabe, o negócio do artista, mas o trabalho da gravadora é um trabalho interessantíssimo no sentido de você descobrir, desenvolver e fazer o artista, e você perceber o talento e desenvolver esse talento e estabelecer ele. Eu acho que é por aí, e já no meu caso como promotor é estabelecido, dá pra cá, entendeu? Naquele momento você tinha tempo, a indústria tinha tempo de criar artistas a médio e longo prazo, até no meu papo com o Mainar ele fala isso, cara, a indústria voltou a ter condições de criar artistas, de dar tempo para que um artista cresça e ele faz críticas aos AIRs de que a gente tem que voltar a ter AIRs fortes com poder de decisão, que nesse momento a gente tinha Jorge Davidson, tinha Max Pierre, próprio Mainar, diretores artísticos Miguel, que interferiam no repertório, que estavam ali no estúdio e que faziam esse meio campo para que o produto saísse adequado, digamos assim, para a companhia poder trabalhar e aí obviamente na hora que a indústria cai e aí a mãe já não é tão mãe assim, tem menos dinheiro, a gente passou a ter um momento onde os artistas se autoproduzem ou só licenciam para a gravadora ou a gravadora e a gente está num momento de readequação, digamos assim. É, acho que mudou completamente o negócio, a modelo dos negócios e a maneira como as companhias avaliam os seus artistas, quer dizer, hoje a companhia está mais interessada no algoritmo do que propriamente na música, entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, hoje é muito mais a quantidade de streamers que o cara faz que tem muito a ver com o algoritmo também, entendeu? É diferente, é uma estratégia completamente diferente. Eu não sei se eu concordo porque quando você pega 4AD, Excel, são selos lá de fora, você vê, cara, são caras de cabelo branco, ainda traz grandes talentos como a Dell, etc. Ou seja, como que eu posso... Tem muita gente lá fora voltando ao modelo antigo. É, é. Descobrir novos artistas e construir o catálogo que daqui a 20 anos vai estar sendo licenciado para as DSPs, né? Porque o Maynar mesmo fala, cara, vocês, gravadoras, estão comemorando o lucro desse ano com o nosso catálogo. Não deixa de ser verdade. Com certeza, verdade. É o catálogo construído por todos vocês nos últimos 40, 50 anos, né? É verdade. Essa afirmação ela faz todo sentido porque na realidade o que mais vende mesmo é o catálogo, entendeu? Os streamers, essa coisa toda, eu tenho lido várias matérias e tal, o catálogo tem uma participação super importante. super importante, né? E até porque é isso, são produtos que já estão amortizados, que já são pagos, então é, bota online direto. É uma beleza, né? É. Você pegou essa indústria no auge e pegou também a vaca emagrecendo, né? Como disse o Bruno Batista, quando ele entrou, a vaca já estava magra, a vaca foi emagrecendo. Como que foi, assim, a sensação de estar num barco meio que afundando? É, eu quando entrei, eu entrei num momento muito oportuno, vamos dizer assim, muito legal, que foi exatamente em 93, 94. 93 que eu entrei, em 94 foi quando surgiu o Plano Real, né? Que teve aquela URV, o Plano Real, foi quando o Brasil começou a levantar com o governo, com a eleição do Fernando Henrique, o final do governo Itamar Franco e a eleição do Fernando Henrique. E ao mesmo tempo que aconteceu isso, quando eu entrei, a gente tinha uma fábrica de LP, uma fábrica de cassete e CD. O CD representava 30% da venda só. Então a gente tinha lá o LP, o cassete e o CD era mais ou menos 40, 30 e 20, era uma coisa assim, né? Então eu peguei, a partir de 93, 94, o crescimento do CD, quer dizer, foi quando o CD até terminar, a fábrica de LP, a gente vendeu a fábrica e tal. Então foi uma época de ouro, quer dizer, a década de 90 foi uma época assim que as companhias, que foi o período que eu tava lá, eram muito dinheiro, porque todo mundo repondo suas discotecas, né? O catálogo, o catálogo, repondo, o cara tinha lá, pô, tinha os LP, mas já não tinha mais LP, então você comprava em CD, tudo aquilo que você já tinha. Então foi uma época de ouro realmente do disco, do de 93, 94, que foram muito bem cedidas, né? Exatamente, catálogo, vendendo pra burro. Então foi uma época maravilhosa, até o ano 2000. Até o ano 2000, 99, 2000, quando teve aquela crise da Rússia ali, o negócio começou a pegar e o problema era exatamente, era exatamente a pirataria, né? Quer dizer, surgiu a coisa, pirataria física no primeiro momento, que era muita pirataria física, né? E junto a essa pirataria física começou a surgir a internet, o Napster, né? Que começava a fazer aquela troca de arquivos e tal, e o mercado começou a andar pra trás, né? E realmente, de 2000 até 2004, eu saí da BMG em 2004, final de 2004, 2001, 2002 foi muito ruim, assim, foi, aí começou aquele processo, eu tinha que diminuir a companhia, porque já não conseguia fazer o orçamento, mandar embora, reduzir gravação, essa coisa toda. A gente ainda conseguiu na BMG, comprei o catálogo da Abril, do Mainá, comprei, na verdade não comprei o catálogo, mas comprei, se eu não estou enganado, foram cinco discos, cinco artistas artistas que eu comprei, que foi o Capital Inicial, Los Hermanos, Bruno e Marrone, Maurício Manieri, mais um, que agora eu não me lembro exatamente, acho que foi um grupo de samba, não me lembro agora, e que foi muito bom, então a gente teve um 2003, 2004, ainda legal, te deu uma recuperada e tal, mas estava muito chato, entendeu? porque a gente tinha uma orientação da matriz, não só a BMG, como todas as gravadoras, de que não se podia fazer nenhum negócio no digital, quer dizer, a gente não estava autorizado a fazer nada no digital, tá? Então, o que eu acredito que aconteceu, e foi o que aconteceu, foi que a indústria, a partir desse período aí, 2004, 2005, ela foi ladeira abaixo, porque perdeu muito tempo para entrar no negócio do digital, né? As estratégias tinham que vir de fora, não se podia negociar nada, essa coisa toda, então assim, quando começou a acontecer isso, eu, em 2002, eu já estava preparando a mala para vir embora para casa, opa, já cumpriu meu papel aqui, foi maravilhoso, mas eu vim aqui para ser feliz, porra, eu não vim aqui para ficar sofrendo, tendo que mandar a gente embora, e todo mês tendo que dar uma satisfação, por que que não rolou isso, não rolou aquilo, não rolou aquilo outro. Castelo Branco fala muito sobre a questão cambial também, né? Que quando a questão do dólar um para um, o resultado que vocês entregavam era maravilhoso, né? Que foi exatamente em 94, entendeu? Foi exatamente nessa época que eu entrei. Com o tapete vermelho. Exatamente, a BMG Brasil se tornou a terceira maior companhia da BMG no mundo, pô. Então era isso, a gente era recebido, não só eu na BMG, com o Marcelo Universal, todo mundo era assim, era todas as companhias aqui arrebentando de ganhar dinheiro, de vender, era uma alegria, era muito bom, entendeu? Mas enfim, isso começou a andar para trás e foi isso. E aí, cara, eu no meu caso especificamente, eu já tinha claramente, porque na realidade, cara, assim, a minha, eu adorei esse período que eu trabalhei na BMG, aprendi muito, pô, fiz vários projetos super legais, foi muito bom, assim, me realizei muito ali profissionalmente e tal, mas a minha paixão mesmo é o live business, entendeu? Live music business, que é o ao vivo, que é a promoção de grandes espetáculos, que é isso que era a minha, que foi aonde eu comecei a minha carreira e que me apaixonei por isso e queria fazer isso e tal. E depois de 12 anos na BMG, passando os últimos dois anos, três anos, naquela decadência, sentindo que, pô, antes de conseguir realmente render aquilo que, né, que eu estava acostumado, assim, começando a não ser mais feliz fazendo aquilo que eu estava fazendo, eu comecei, então, a preparar a minha, a minha saída da BMG. Criei a Plan Music, já preparei a minha empresa, já aluguei, enfim, deixei tudo pronto já para preparar a minha saída. Quando veio a fusão com a Sony, que basicamente foi uma compra da BMG pela Sony e aí eu saí e isso foi final de 2004, né, já saí de lá no dia seguinte, já estava com o escritório da Plan Music montado. O Mauro estava com você nesse início, né, o Mauro? O Mauro saiu, veio trabalhar comigo também e eu praticamente um, eu saí final de outubro, novembro, novembro já estava na Plan Music, em janeiro eu já fui para os Estados Unidos fechar com o John Stones para fazer o show na Praia de Copacabana, que foi em janeiro de 2006. Outro marco da música aqui no Rio. E aí foi isso, cara, aí eu já voltei, assim, eu quando saí da BMG, foi engraçado, porque eu saí da BMG, eu falei, não, agora, porra, cara, eu vou dar um tempo, vou fazer um show por ano, não quero dor de cabeça, quero ficar tranquilo, não quero apurrei ação e tal, e aí, tudo bem, mas fui trabalhar, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. E aí, um mês que eu estava lá, já recebi uma ligação, mais uma, dizendo, pô, cara, pô, você não pode vir a Miami, vamos falar, os Estados Unidos vão sair e tal, não sei o que, eu falei, pô, como assim, é, fui. E eu tinha, na realidade, quando eu ainda estava na BMG, eu tinha tentado fazer o, 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 o McCartney na praia, em 2002, tinha, não, 2002, 2004, mais ou menos, 2003, 2004, e cheguei a ir a Londres, fiz reunião, o César Maia na época era o prefeito, pô, fez uma carta convidando o povo, fez um vídeo, essa coisa toda, eu fiz essa, fui a Londres, a gente acertou tudo, eu estava ainda na BMG, mas já, e acabou, quando eu voltei para o Rio, aquelas coisas de política, né, teve um problema na Câmara dos Vereadores e tal, e a prefeita falou, não, agora não vai dar para fazer, vamos recuar e tal. Quando eu já estava no, não sei se eu estava na BMG ainda, se eu já tinha saído, mas enfim, aí, um ano depois, um ano e meio depois, teve o show do Lenny Crafts na praia, e quando eu fui chamado a Miami para fazer os Stones, para fazer a reunião com os Stones, com o Michael Cole, que era, na época, o empresário dos Stones, eu achei, porque os Stones tinham feito uma turnê em 98 no Brasil, chamada Bridge to Babylon, que era os Stones com o Bob de Lambrino, espetacular, mas é que essa turnê não foi bem aqui no Brasil, essa turnê mal encheu a apoteose, em São Paulo fizeram ali naquele campo de atletismo do Ibirapuera, que é um lugar pequeno, e eu fiquei, confesso que eu fiquei com medo, entendeu? Eu falei, pô, a última já não foi bem e tal, não sei o quê, eu falei, não, cara, vamos fazer show na praia, vamos fazer show na praia, porque se tem algum problema de estar no Brasil, vai deixar de ter, que nós vamos arrebentar com isso aqui, e aí fui novamente na prefeitura, na época, na Maria Maia, a secretária, a irmã do César Maia era a secretária de turismo do Rio, de cultura e tal, conversei com ela, ela, pô, não, pô, vamos lá, tá fechada e tal, me deu uma carta da prefeitura, dizendo que daria todo apoio ao projeto, então eu fui em fevereiro de 2005, eu fui a Miami, na casa do Michael Cole, que era o empresário dos Stones, e apresentei a ideia pra ele, o cara fechou comigo na hora, entendeu? O cara fechou comigo na hora, eu saí de lá e falei, e agora? Fudeu, né? Porque como é que vai ser? Fazer os Stones na praia de graça? Quando é que eu vou arrumar dinheiro pra fazer esse troço? Aí, cara, passaram umas duas semanas, eu falei, não, isso não faz o menor sentido, isso é maluquice e tal, e aí liguei pra ele, falei, cara, vamos fazer dois shows no Morumbi, que é, porra, aí fica muito mais fácil de viabilizar, ele falou, não, cara, agora não dá mais não, já falei com a banda, ou é isso, ou não tem show no Brasil. Aí, foi isso, cara, aí eu fui à luta, consegui um patrocínio da Claro, né, que pagou, sei lá, 80% do custo do evento, mais outro patrocínio da, da Skol, a prefeitura também ajudou e tal, consegui, e fizemos esse show, esse show que também é um, enfim, esse foi o maior de todos que eu fiz, né, show do Stone, na Praia de Copacabana, e quando eu tava no meio da, mais ou menos em outubro, anterior do show, outubro de 2005, eu recebo uma ligação do Arthur Fogel, que era o, que é até hoje o cara da Live Nation, que cuidava do U2, e dizendo pra mim, pô, cara, vamos fazer o U2 aí junto com os Stones, eu falei, pô, tá maluco, cara, não, porque ele só tem um fim de semana pra ir no Brasil, essa semana, então, então, se não der pra fazer na praia, vamos fazer no Maracanã, eu falei, cara, como é que eu vou fazer um show do U2 no Maracanã, se eu tenho um show do Stones na praia, não tem condição e tal, e aí eu fiquei louco, eu falei, como é que eu vou fazer isso, meu Deus, no mesmo final de semana, onde os Stones e tal, e aí eu, eu então negociei com ele, de dizer, então vamos fazer só em São Paulo, vamos fazer dois shows em São Paulo, na segunda e na terça, e eu faço os Stones no sábado no Rio, então foi assim que eu voltei pro show business, pro meu concerto promotion business, fazendo os Stones na praia no sábado, e o U2 na segunda e na terça em São Paulo, não infarta não? Aí cara, é adrenalina boa, entendeu? Adrenalina boa, adrenalina boa, mas deu tudo certo, né? Hoje, porra, olhando pra trás, eu mesmo não acredito como é que eu consegui fazer aquilo, porra, eu falo, cara, realmente, cara, papo de maluco, entendeu? Mas eu consegui fazer, porra, foi maravilhoso, foi espetacular, e... Essa tour do U2 eu não fui, só teve em São Paulo. Só São Paulo, é. Eu assisti o U2, na verdade, quando eles vieram de novo, e o show do Rio foi... Algum autódromo? Isso foi antes. Então esse foi antes. É, esse foi antes. Foi você que trouxe também? Não, esse não fui eu. Esse não foi eu, esse foi na época o Franco Bruni, que era, que fez isso aí, deu uma confusão no autódromo e tal, eu lembro que foi meio caos, caos total. Não, aí eu fiz esses dois em São Paulo, foram dois morumbijos, completamente sold out, foi um puta sucesso, e... E aí foi isso, cara, aí eu voltei, dessa forma que eu encontrei para voltar para o business, né, do ao vivo, num momento em que, pô, as gravadoras estavam realmente mal das pernas, né, todo mundo saindo, os executivos da minha geração e os anteriores a mim saindo, todo mundo saiu, praticamente, porque as gravadoras já não podiam mais suportar, né, os salários e tal, dessa turma mais qualificada, com todo respeito aos que ficaram. Você sabe que, só fazendo uma observação, o Sérgio Afonso veio aqui e ele falou muito sobre o etarismo mesmo, né, porque eu comecei o papo com ele falando, cara, se tem alguém que acertou muito nos últimos quatro anos foi o Sérgio Afonso. Com certeza. O pop de hoje é o pop da Warner. É, com certeza. E aí voltei ao papo do que o Maynard tinha falado, porque cruza muito essas histórias. Sérgio Afonso é o dinossauro que sobreviveu. E o que está acertando. É verdade. Se a gente for pensar em cultura, em algo novo que surgiu, a gente tem ali Anitta, Isa, Ludmilla. Com certeza. E um monte de outros artistas que recriaram uma cena que nunca existiu, esse pop. É verdade. É verdade. Oriundo do funk, assim. E aí, eu fiz esse questionamento para ele, porque você vê Max Pierre, eu não, obviamente, se alguém me chamasse para trabalhar numa gravadora, eu não ia botar o Max sozinho no AIR, mas eu ia falar, Max, escolhe 10, moleque, para ir para a rua, porque eu acredito que um olhar de um Maynard, de um Max, de um Sérgio Afonso, de um Jair, esses caras viram muitas coisas pequenininhas e crescendo, eu acho que não se perde esse feeling. E o Sérgio Afonso provou que não perde. E aí vai ter gente que vai desmerecer e falar, não, mas é o Wagner que leva, é o Ciclano, quem leva não importa. Não importa, lógico. É ele que vai ali, caneteia, toma a decisão e bota o dele na reta. É lógico, com certeza. Então, eu acho que a gente, você falou essa questão das pessoas da tua geração mais qualificadas e eu endosso um pouco o que o Maynard falou, o que o Maynard fala mesmo, né? O Maynard fala. O Pauladinho fala também, cara, está na hora, a gravadora já tem uma gordura para poder voltar a ter os seus Clive Davies de volta, entendeu? Obviamente, numa estrutura menos verticalizada, cercado de pessoas jovens, mas aí é firme, sabe? É, cara, eu acho que, enfim, com certeza, o Serginho é da nossa geração, ele, um craque, ficou aí, acertou a mão e está super de parabéns. Teve uma época até que ele estava saindo, mas aí trouxeram ele de volta e ele, enfim, emplacou e ele merece, porque ele é um batalhador, enfim, um cara... Viciado em trabalho, Exatamente, ele merece o sucesso todo que ele está fazendo. Eu fico, particularmente, muito feliz, porque eu gosto muito dele. Mas, enfim, não estou desqualificando ninguém, muito pelo contrário, acho o Paulo Junqueiro também, também, da nossa geração e tal, mas, assim, é um pouco isso aí que você falou, entendeu? Eu acho que tem tanto talento aí que poderia estar contribuindo, contribuindo para a indústria. E que, obviamente, fora da indústria tem muito mais dificuldade para desenvolver o trabalho. Mas, enfim, cara... Isso acontece normal, mas eu acho que é importante. Os cabelos brancos têm o seu valor, as 10 mil horas, 20 mil horas de trabalho faz uma diferença danada. Vem cá, desses dois shows, no... Ah, agora eu lembrei, foi com o Ascioli que estava nessa história com você também, né? Ascioli entrou de sócio no show do YouTube. É, porque é muito amigo nosso. Dali pra frente, o que acontece com o dos Oscar Niemeyer? Continua no show? Dali pra frente, quando eu terminei o... Porque tem uma venda do teu escritório para Time for Fun, né? É, mas isso foi em 2015 só, né? Isso foi em 2006. Essa operação com a Time for Fun foram nove anos depois do show dos Stones, né? É, aí eu segui fazendo várias coisas, né? Eu fiz, depois desses dois shows dos Stones, eu fiz... Eu lembro que eu fiz o Coldplay no Olimpia, fiz três shows em teatro com Coldplay em São Paulo. É, eu fiz... Elton John em 2009, fiz Elton John com James Blunt em 2009, em São Paulo e no Rio. Eu fiz Radiohead também em São Paulo e no Rio. Aquele que os irmãos abriu, né? Os irmãos abrindo. Os irmãos abrindo. E depois eu fiz a Beyoncé em 2010, a primeira vinda da Beyoncé ao Brasil. Fui eu que fiz em parceria com a Move, né? Fiz a Morumbi, fizemos duas Genéas Arena aqui, fiz Florianópolis, Salvador. Isso no início de 2010, que foi em fevereiro de 2010 que a gente fez a Beyoncé. E em novembro de 2010, eu voltei a fazer o Paul McCartney. Fiz o Paul McCartney em São Paulo e Porto Alegre em 2010. Fizemos dois Morumbis e um... 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 a gente vinha... então fiz em 2010 Rio e São Paulo e Porto Alegre. 2011 eu fiz dois shows no Engenho no Rio. 2012 eu fiz dois shows em Recife e um em Florianópolis. 2013 eu fiz um show em Belo Horizonte, um em Goiânia, um em Fortaleza. 2014 eu inaugurei o Allianz Parque com dois shows do Paul McCartney. Fiz também... o que mais que eu fiz em 2014? Inaugurei o Allianz, fiz Brasília, fiz Vitória e fiz o Rio, um show no Janessa Arena aqui. Depois em 2017, enfim, a última vez que eu fiz o Paul foi em 2019. Fiz 26 shows com o Paul McCartney. Sempre sold out? Sempre sold out, tudo sold out. Fiz em 2019, fiz mais dois, Allianz Parque, mais um em Curitiba. em 2019, fiz também ele em Buenos Aires, no campo de polo lá em Buenos Aires, espetacular. Enfim, fiz esses shows todos. E aí entramos na pandemia. Logo depois vem a pandemia, né? E... Cara, e é isso, fiz um monte de show, fiz o Circuito Banco do Brasil com o primeiro ano com o Rod, Rod e o Chilpeps, tive o onda, fiz o Steve Oanda na Praia de Copacabana em 2012, num projeto chamado Natal no Rio, que era o Steve Oanda e Gil. Nós fizemos um show no Imperator e fizemos um show na Praia de Copacabana no dia 25 de dezembro. Fiz... O que mais que eu fiz? Cara, fiz um monte de coisa. É muita coisa, né? Fiz a Rihanna, fiz uma turnê com a Rihanna, fiz uma turnê com a Miley Cyrus, fiz o... Enfim. Aí fiz essas coisas todas em 2015, eu fiz o acordo com a Time for Fun, onde eu vendi a marca Plan Music pra eles, fiz um acordo onde eu... Durante cinco anos eu me tornei sócio em alguns projetos, principalmente os projetos que eu levava pra lá, ao mesmo tempo me tornei executivo lá, e esse contrato terminou... Isso foi em 2015, isso em 2016, mais ou menos. Foi em 2016. E aí... E aí eu voltei no final do ano passado, no meio da pandemia, ano passado acabou o meu contrato, tava no meio da pandemia e tal, e agora eu relancei a minha empresa, que é a Bonus Track, na verdade é a Planilus, que mudou de nome. Eu já tinha essa marca, a Bonus Track, que era uma marca que a gente usava pra eventos corporativos. E... E tamo com vários projetos aí, vamos anunciar em breve, se Deus quiser. E voltando a empresariar também, né, porque eu fui falar com o Dinho e ele falou, porra, vamos falar com o Oscar, meu empresário... É, o Dinho, o Capital Inicial, a gente assinou com o Capital... É... Cara, no início desse ano, foi no início desse ano, então eu sou empresário do Capital e do Dinho, carreira solo, né. Ele foi muito corporativo, né, ele tem um projeto bem legal, né. É. E aí é isso, tá gravando e tal, ele tinha um projeto de... Temos um projeto quase 40 anos de carreira pra sair ano que vem, né, se Deus quiser, se deixar. Você sabe que eu fiquei conversando com ele antes da gente começar o papo, a equipe tava organizando tudo, e eu falando muito sobre e-mail marketing, né. Uhum. Que aqui no Brasil é ignorado, né. E a Adel, por exemplo, fez aquele disparo de e-mail que foi a turnê inteira vendida com disparo de um e-mail. E eu assino e-mail marketing de muitos artistas, porque quando eu fui passar dois anos fora, há oito anos atrás, o conceito de direct to fan era o nome que se dava, hoje nem se fala mais sobre isso, mas é de cuidar dessa relação direta entre o artista e sua base. Normalmente com seus superfãs, né. Tinha até o Benji Rogers, que foi dono daquela Pledge Music, que foi uma história que deu muito certo, né, como você pode monetizar os seus superfãs, né. E aí a gente foi conversando sobre isso, porque eu falei, cara, o Foo Fighters, eu sigo a mala direta dos caras. Pure Jam, cara, todo dia que tem show, chega alguma coisa via e-mail marketing. E a temporalidade mesmo do e-mail, o cara assinou e-mail hoje, você já tem, sei lá, dez conteúdos programados, você senta no storytelling daquela mala direta, aquele fã fica louco, na hora que você tem um ingresso pra vender, ele tá ali conectado porque ele tá sempre esperando o próximo e-mail, né. Aí o Dinho ficou, é... Isso existe? Eu nunca ouvi falar disso. Eu falei, é, cara, é o que eu faço, né, é o que eu tento vender pras pessoas. E aí eu até falei isso aqui com o Marcelo, com o Paulo. Eu desisti de tentar, porque quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei, cara, eu quero abrir uma agência de superfã, que é pra cuidar dessa comunicação, né, dessa base que os... Cara, o K-pop é foda. É tudo direto. Então, quando eles têm uma ação que eles querem fomentar, de ter plays no single novo, tudo por e-mail, cara. Os caras agora têm a rede social deles, um aplicativo, que é um absurdo. Só que, tipo, eu ficava falando sozinho, então eu falei assim, ah, foda-se, vou tentar fazer outras coisas. Você tá falando a verdade, realmente essa ferramenta não é utilizada aqui no Brasil. Cara, não se fala de retargeting, eu acho que a Neumar é. Retargeting, tipo, pra mim, é uma loucura, porque eu vejo artistas grandes e eu falo assim, cara, mas peraí, vocês não têm pixel no site? A site acabou? São coisas que você chega em Ostang, eu vou pra Ostang de novo agora em março e vai se repetir mais uma vez, olha, o principal hub de um artista é o site, porque você separa o todo da galera que vai no teu site, que é um possível comprador do show, do merchandise, do super merchandise, do super, super, super merchandise, né, por e-mail que Paul McCartney sugere você ajudar no set list, Rolling Stones, a mesma coisa, só que aqui, cara, você fala com as pessoas, eu já tentei levar a ideia, pra todo mundo, a hora que eu falei, ah, chega, ninguém vai ficar ouvindo, ninguém tem site, foda-se, mas é uma coisa que dá, eu fico meio desesperado, porque é meio óbvio pra mim, sabe, falei isso pro Chico, como vocês vão ter um blog, velho, porque ali você vende tudo, pô, como que é uma conversão da Amazon por e-mail, essa cultura do WhatsApp, Instagram, hoje as pessoas só pensam mais nisso, né, mas você é invasivo quando você manda um, é diferente, quando se você tem um blog onde você fala da tua história e dá dicas de tudo que você fez e eu assinar, eu vou ficar esperando toda quinta-feira o teu e-mail, na hora que você vendeu a mentoria, pô, o case da XP, o meu pai que é do mercado financeiro assina, aqueles que pagam pra sempre, por mês, trimestral, é tudo por e-mail, cara, conversão dos infoprodutos todos é por e-mail, a gente, porra, a Amazon, aquele, o upsell deles, via e-mail, é uma barbaridade, né, direto, é verdade, é tudo via e-mail, e a indústria da música cagando no Brasil pro e-mail, pra retargeting, né, o cara vai no site, não tem nada disparado, uma vez eu perguntei, acho que é o Giga, sei lá, da Som Livre, eu falei, vem cá, se eu for no teu site lá e olhar pra comprar o disco da Ciclana, não tem retargeting, cara, aí ele falou, o que, eu não entendi, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, entra agora no site da loja americana, bota a porra do liquidificador no carrinho e vê o que vai acontecer com você, o liquidificador vai te seguir pra todo sempre, porque é retargeting, caralho, o cara, ele fez ação um, a dois não fez a três, eu vou ter um anúncio, cara, a indústria da música não faz retargeting, então é um negócio tão louco pra mim, porque são coisas óbvias, sabe, e aí eu desisti de vender esse serviço, ah, cara, que foda-se, as pessoas querem fazer o básico, e aí o Aildinho ficou meia hora comigo, mas como que é esse negócio, mas como que é isso, o pior é que é simples, eu falei pra ele, você pode me contratar, mas se você aprender a fazer, obviamente ele não vai querer aprender a fazer, é simples, o CRM, meio chimp, cara, pô, você tem alguma coisa em troca do e-mail dali pra frente, dispara uma sequência, você pode fazer divisões, você gosta mais disso, 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 você quer ouvir a história por qual ponto de vista, e aí você mantém aquele fã um ano inteiro engajado com você, na hora que você quer vender o negócio tá ali, às vezes você não precisa nem anunciar nada, né? verdade, é, é, cada um tem, eu acho que é um pouco isso, eu acho que no Brasil, é, eu não sei, cara, eu acho que é isso, eu acho que hoje as pessoas estão, é, a coisa do Instagram, do WhatsApp, você vê, os Estados Unidos praticamente não usam o WhatsApp, né, no Brasil, eu sei porque, pô, eu tenho, faço contato com essa turma toda e eles não usam o WhatsApp, engraçado, é uma coisa, é um fenômeno muito brasileiro, sabe? é, é porque, cara, é muito brasileiro, a gente aqui não tem etiqueta, é, e é isso, eu recebo o e-mail dos Estados quase todo dia, cara, e eu assino, e olha, aí você vai falar assim, ah, mas é coisa de, entra no site hoje da Dua Lipa, primeira coisa que tem lá, é, assina a mala direta, receba alguma coisa, ou então alguma ativação de API com o Spotify, onde você manda uma fotinho, e aí se cria uma playlist automática, de acordo com o mood, aí de repente você tá no e-mail dela, seguindo ela no Spotify, dentro de uma porra de uma playlist, daqui a pouco ela tá adicionando um single novo, e eu leio isso vorazmente, saca? tipo, vorazmente, o music é lá, eu sigo tudo, e aí eu fico tentando vender, tentar prestar esse serviço, e as pessoas estão assim, ó, ninguém quer te escutar, ninguém quer, ih, lá vem o Clemente com a ideia esquisita, sabe? É louco isso, porque, tipo, pre-save, por que pre-save? As pessoas não sabem nem o que é pre-save, cara, por que fazer pre-save? Tem que fazer pre-save, mas tem que fazer pre-save se as pessoas que fizerem aquilo realmente vão querer escutar na hora, porque senão o skip rate vai ficar enorme. Claro, claro. Então assim, é foda, cara, aí o que eu fiz, resolvi abrir minha mídia, vender curso, e mudei meu foco, assim, tipo, vou ficar tentando convencer as pessoas que elas têm que fazer o que elas, as pessoas realmente acham que o site acabou, que o marketing não serve, não sabem o que é retargeting. Isso é verdade, as pessoas acham que o site acabou, até aconteceu isso comigo agora, porque, é, eu, enfim, tô refazendo o meu site, né, e aí vieram dizer isso pra mim, pô, mas pra quê? Ninguém mais usa isso, você não precisa disso, eu falei, não, não, como não precisa? Eu quero, o meu site pra mim é muito importante, é ali que os caras vão, entendeu? É o teu hub principal. Exatamente, é o meu hub principal, não, mas ninguém mais usa isso, não, mas eu uso. Não, e tem mais um ponto, é, a base que você tem no Facebook não é sua, essa base é do Mark Zuckerberg lá, se ele amanhã ele aumentar o preço do anúncio pra você anunciar pra tua base, ele vai aumentar, é, né, acabou o MySpace, cadê os fãs que você tinha ali? É. Agora, quando você tem um milhão de e-mails, você tem um milhão de e-mails, só vai decidir em qual plataforma de CRM que você vai ativar a tua lista de e-mail, né, o meu contato pra falar hoje pro público do Capital, sei lá, no Instagram, você vai gastar uma grana, se você tem esses fãs cadastrados, pelo menos os super fãs cadastrados, eles comunicam pro resto da base, né, eles são os embaixadores da marca, então, eu acho que são algo que, pelo menos eu tô aqui falando com você, porque é difícil falar isso com as pessoas, cara, single em troca de e-mail, qualquer tipo de ativação, cara, hoje tem vários widgetzinhos que você espalha a música por geolocation, cara, tem uma ação muito legal do Arcade Fire, os caras, tipo, eles gostam muito dessa coisa de caçar o tesouro, né, e aí, cara, em alguns lugares você chegava e conseguia baixar a música por geolocation, e aí eles iam dando as pistas por e-mail marketing, então, assim, eu disse que ia sair daqui a quatro meses, mas o super fã já tava já ligado naquilo, então, de repente, quando a notícia sai, o super fã se sente prestigiado, ó, isso aqui, tá vendo, a gente, descobriu agora, a gente já sabe disso há um tempão, né? É, e as bandas internacionais tem essa coisa, esse trabalho do fã-clube. E do super fã, né? Pois é, então, por exemplo, sempre que eu faço o show dessas grandes bandas, eu sempre tenho um, isso é em contrato, eu tenho uma pré-venda exclusiva pra fã, pô, né, a gente cria um password, esse password é enviado pra essa base de fãs que eles mandam lá, e é um show do Pomacarta, que vende em dois minutos. Ele vende a passagem do som também, não vende? Ele vende a passagem do som também, mas o fã, ele entra lá dois dias antes de abrir a venda pro público e compra o ingresso dele, esse fã que... É um fast-paz ali, né? Exatamente, esse fã que segue ele e tal, e que ele ganha lá uma 100, os stones fazem a mesma coisa, todos os grandes bandas fazem isso. E o artista brasileiro realmente não tem esse... É o Kiss, cara, até hoje o que eles vendem de produto no próprio site, se você tiver curiosidade, nem os bots a gente usa direito no Brasil. Entra qualquer dia desse no Facebook do Kiss e dá qualquer coisa. Cara, vem o bot. É, imagina, né? O que você quer? Você quer isso ou você quer aquilo? Aí você clica ali, aí vem pra cá, quando você vê que você tá gastando dinheiro com os caras, ou com alguma experiência, algum produto, e você comprar um produto dele e você tá fudido, porque começa a vir uma porrada de produto por e-mail, é genial, cara. Eu sou fascinado por essa história toda. Vem, cara, a gente tá aqui chegando, não precisa ir a poleta inteira, que você tá com problema familiar aí pra resolver. Pra quem tá começando e quer trabalhar no show business hoje, o que você dá de conselho? Porque você se transformou num grande empreendedor, né? Meio por acaso, quando você viu, você tava já empreendendo. É. Cara, difícil, né? O que eu vou dar de conselho? Eu acho que eu, na realidade, me tornei um empreendedor porque eu tenho essa veia, né? Quer dizer, eu acho que o empreendedor é uma coisa... Ou você nasce com... É, eu, na realidade, comecei a minha carreira na Artplan e aonde foi muito importante pra eu pra eu aprender, né? Ter um aprendizado inicial e eu tive sorte de, em pouco tempo, aprender muito, né? Mas eu já sabia que o meu objetivo seria ter o meu próprio negócio, quer dizer, partir pra empreender e tal. Então eu acho que isso vai muito na natureza de cada um porque empreender é muito a pessoa, né? É uma coisa muito de cada um, nem todo mundo tem essa... Enfim, tem essa vocação, esse desprendimento, essa vontade. Tem gente que prefere uma coisa mais segura Então vai ser muitas mais objetivas assim. Então eu acho, não, eu acho sim, eu acho que quem quer trabalhar com música, eu acho que você tem que estar perto de alguém, de algum lugar que possa te abrir as portas do conhecimento, entendeu? Acho que é um pouco isso, entendeu? Quer dizer, como empresário, que é o que eu sou, como produtor, né? Como, como, enfim, um homem da graxa, vamos dizer assim. Eu recebi algumas perguntas no WhatsApp que eu falei que estaria com você aqui. As pessoas perguntaram, por exemplo, é possível hoje fazer um show só com venda de ingresso, no caso de um artista grande americano, assim, ou não? Ou você necessariamente precisa... Cara, não, é possível, é possível sim, é possível sim, obviamente que vai depender da tua habilidade para negociar, né, os valores, essa coisa toda, mas o patrocínio que no passado já chegou a representar 70%, 80% da receita, hoje representa 10%, entendeu? Então assim, hoje é muito mais, se você olhar o ticket médio que a gente praticava em dólar em 1990 e olhar o que a gente pratica hoje, é pelo menos 10 vezes mais, entendeu? Pelo menos, em dólar, né? Então, é verdade também que os cachês aumentaram muito em dólar, mas hoje eu diria para você que sim, que é possível você fazer sem, obviamente você tem que ter um pouco mais de estômago, né? Porque o risco se torna maior, se torna maior, né? Mas, mas sim, é possível. Última pergunta, como que você chega numa marca para apresentar um projeto? Assim, o que você acha que é o seu diferencial? Porque você conseguiu realizar coisas muito grandes, né? Sempre com parceiros. O que você acha que é o seu diferencial? É a qualidade do projeto? É o teu entendimento da marca e das necessidades dessa marca? Ou é simplesmente porque você fez tantas coisas incríveis que as pessoas abrem as portas e normalmente querem fazer o negócio com você? Não, eu acho que é você ter um entendimento da marca e você ter um projeto legal, um projeto diferenciado, um projeto que, entendeu? Que vai falar com a minha quando comecei. E você ter o senso de oportunidade, né? em relação ao momento e... Tipo a história que você falou do Rio de Janeiro que perdeu a Paula ou... É, exatamente. E também em relação a marcas, né? Quer dizer, você sentir, poder observar que tem coisas que, né? Dá match, né? É o que você fala hoje, Não é isso, né? Então, é um pouco isso, quer dizer, eu acho que você tem que ter um projeto bom, né? Tem que ter um projeto diferente, uma coisa boa e entender, entendeu? E ter a sensibilidade e a percepção de identificar quem faz sentido estar presente nisso aí. Eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre usei e que funcionou, entendeu? De sentir mais ou menos o cheiro aonde que que empresa está fazendo o que, o que que eu acho que se encaixa bem nesse projeto. Eu acho que é um pouco isso, ou seja, não tem uma fórmula, entendeu? Eu acho que talvez o mais fascinante do nosso negócio é que não existe fórmula pra nada. Se existisse fórmula, meu amigo, a gente estava tudo trilhadário, todo artista ia vender um milhão de cópias, né? Quer dizer, nem no, enfim, no fonográfico, nem no ao vivo, existe fórmula, né? Tudo é uma questão de sensibilidade, de momento, de oportunidade, eu acho, entendeu? Querido, muito obrigado, obrigado a você. Muito aqui, não sei se as perguntas foram relevantes, mas eu acho que a gente está levando informação pra pessoas que não teriam acesso a ti, de graça, eu acho que isso é uma coisa bem bacana. É um prazer estar com você aqui, espero que você tenha gostado também. Valeu, irmão. Falou? E melhoras na família. Valeu, valeu, obrigado. Gente, grande aula que eu tive com esse cara, a gente se vê no próximo vídeo, valeu.